E aí turma, tudo na paz? Como é que vocês estão? Hoje vamos para a quarta aula da mentoria e o tema de hoje vai ser vamos falar sobre metas e disciplina metas e disciplina, tá? E é um assunto meio, vamos dizer assim, polêmico porque quando a gente vai falar sobre metas principalmente sobre metas cada um tem o seu, cada um tem a sua meta o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você vou dar um exemplo às vezes 200 reais por dia, para mim é o suficiente é o que eu preciso para viver para você pode ser uma mixaria então quando eu falar aqui sobre metas e disciplina antes de você querer julgar se é bom, se é ruim entenda que cada um tem o seu cada um tem a sua meta combinado, certo? Então vamos para a quarta aula da mentoria para Ubers, para motorista de aplicativo eu tenho certeza que essa aula vai fazer a diferença no seu resultado fechou? Então se esse assunto é do seu interesse se você está acompanhando essa mentoria aqui no decorrer desses dias eu, pela minhas contas aqui vai ter umas e eu acredito que umas nove aulas estamos na quarta ainda tem muito conteúdo ainda pela frente vocês vão se surpreender, certo? Então, se esse assunto é do seu interesse já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal dessa forma você me ajuda e eu também te ajudo trazendo conteúdo aqui relevante Beleza? Então vamos para o que interessa Uhul! Então vamos lá eu já vou começar essa aula, esse vídeo falando o seguinte se você não tem uma meta tá? de trabalho uma meta diária diária não é semanal e nem mensal é diária se você não tem uma meta eu tenho certeza que você está reclamando dos aplicativos tenho certeza que você não tem o resultado que você gostaria de ter tá? porque as metas primeiro eu vou falar de meta e depois da disciplina as metas ela é o alvo daquilo que a gente está em busca o alvo tá? vou te dar um exemplo para você entender um campeonato hoje de futebol certo? o troféu o título do campeonato é a meta é o alvo tá? o treino é a disciplina agora eu vou te perguntar algum time ganha título sem treino? sem ter a disciplina de ir lá e treinar e fazer todo o dia o que tem que ser feito? então você está entendendo a importância da meta e da disciplina que você já vai saber já já o que é disciplina e como fazê-la tá? se você é daquelas pessoas que ah, eu não consigo ter disciplina eu vou te mostrar uma forma que você vai conseguir ter disciplina tá? então você vai ter que ficar comigo até o final do vídeo certo? então você já conseguiu entender a importância então se você sai da sua casa você que é motorista ah, eu vou sair pra ver como é que vai ser vamos ver o que vai vai ser hoje seja o que Deus quiser elimina esse pensamento da sua cabeça tá? ah, seja o que Deus quiser se for pra ser vai ser ah, se eu fizer um cem reais pra mim tá bom não você tem que ter uma meta um objetivo tá? e quando se falamos de meta existem duas formas de você trabalhar com metas nos aplicativos uma coisa é fato você vai ter que trabalhar com meta tá? queira você ou não se você não quiser desculpa você vai desistir isso se você já não desistiu tá? duas formas de trabalhar com meta a primeira é meta de valor bruto bruto valor bruto por dia e tem a meta de cargo horário são duas metas tá? e faz diferença uma da outra e muito você não tem noção tá? se você tiver um objetivo de trabalhar com metas de dinheiro qual? vou dar um exemplo tem motorista que a meta dele é 250 reais por dia tá tudo certo uns é 300 outros é 500 outros é 180 porque a meta ela se enquadra de acordo com a nossa necessidade entenda isso tá? de acordo com a sua necessidade então se vou dar o exemplo tá? de uma meta padrão pelo que eu acompanho os motoristas uma meta padrão aí de um motorista de aplicativo é 250 reais por dia bruto tá? e essa é um tempo de meta se você trabalhar você vai ter que voltar pra casa depois que você atingir sua meta tá? você vai ter que fazer ah Marinho mas tem dia que tá fraco ah não dá se você deixar de cumprir metas tá? você não alcança o resultado final entendeu? imagina um time de futebol que ele precisa treinar pra ganhar o campeonato tá? aí um determinado dia ah eu não vou treinar porque eu tô cansado tá chovendo entendeu? ai tá frio eu não vou treinar você vai ter que treinar meu amigo foda-se se tá chovendo ou não você tem um alvo então você vai ter que se virar pra fazer os 250 reais se vira entendeu? é difícil ouvir isso né? se vira dá seus pulos corre atrás acorda mais cedo eu não sei tá? quando você alcança os seus objetivos diário tá? você tem resultado no fim do processo no resultado final tá? agora eu vou falar sobre a meta de tempo de carga horária e essa meta de valor bruto que eu tô falando aqui dando um exemplo de 250 reais 99% dos motoristas trabalha não 99 não 95% trabalha com meta de valor e hoje a maioria reclama o que eu tô querendo dizer com isso que tem uma outra forma de você trabalhar com uma outro tipo de meta e eu tenho certeza que pode fazer a diferença pra você tá? presta atenção meta de carga horária além de pra mim isso é a minha opinião marinho cada um tem a sua tá? não sou o dono da verdade mas a meta quando você trabalha por carga horária e não por valor tá? você automaticamente você trabalha a sua disciplina tá? por quê? porque todo dia você tá saindo pra fazer a mesma carga horária qual que é a diferença de meta de carga horária pra meta de valor? meta de carga horária a única diferença é que vai ter dia que você vai fazer menos e vai ter dia que você vai fazer mais diferença da meta de carga de a meta de valores a meta de valores você volta pra casa quando fazer 250 reais e vai ter dia que você vai precisar de 10 horas pra fazer 250 reais vai ter dia que você vai fazer em 7 certo? mas você vai fazer a carga horária a meta ela é diferente só que a carga horária ajuda você a ter disciplina e eu vou falar a minha opinião sobre metas de horário tá? metas de valores ela é boa pra quem tem cabeça pra quem não tem cabeça tá? principalmente pras pessoas que é meio enrolada sabe aquelas pessoas enroladas que não tem hora pra nada? essa meta ela é uma armadilha é isso mesmo ela é uma armadilha por quê? quando você trabalha com metas de carga horária você automaticamente trabalha a disciplina ou seja todo dia você vai sair vou dar um exemplo todo dia você vai sair pra trabalhar pra fazer 8 horas deu 8 horas você vai voltar pra casa não importa o valor que você fez deu 8 horas você vai voltar pra casa vou dar um exemplo eu gosto de trabalhar quando eu trabalhava todos os dias eu fazia das 6 às 10 da manhã que é o horário de pico eu trabalhava 4 horas fazia 2 turnos de 4 horas das 6 às 10 da manhã e depois das 2 às 6 ou das 6 às 10 da noite que é um movimento melhor do que a tarde mas eu sempre fazia 2 turnos 4 horas e 4 horas tá bateu volta pra casa vai ter dia que tinha dia que eu voltava com 310 reais tinha dia que eu voltava com 250 tá por quê? porque isso depende do movimento depende da semana de pagamento ou não entendeu? tem essas vantagens e desvantagens essas variações na verdade tá só que você trabalha com disciplina isso te faz ter disciplina agora por que que é uma armadilha trabalhar com metas de valores? simplesmente porque você não tem primeiro que você não tem horário e você trabalhar com metas de valores te dá uma falsa sensação de liberdade tá isso na verdade independente independente qual meta você vai trabalhar os aplicativos ele dá uma falsa sensação de liberdade que você pode trabalhar a hora que você quiser o dia que você quiser isso é uma verdade e tem que ser dito tá e isso essa meta você não tem horário pra sair você só você acorda falando assim pra você mesmo bom hoje eu tenho que fazer 250 reais só que por você não ter disciplina um dia você sai 6 horas da manhã aí outro dia você sai às 10 aí outro dia você trabalha só à noite outro dia você trabalha só à tarde aí o que que acontece o que que isso acarreta? você não cria uma rotina presta atenção nessa palavra que eu vou falar aqui rotina tá a rotina trabalhando com os aplicativos faz total total diferença no seu negócio tá rotina quando você trabalha com carga horária disciplina meta de carga horária você tá trabalhando com rotina quando você trabalha com valores você não tem rotina o seu dia ele é bagunçado óbvio que se você trabalhar com metas de valores mas todo dia fazer o mesmo horário eu tenho certeza que você tá tendo resultado tenho certeza absoluta tá só que quando você trabalha sem ter uma rotina a sua o seu dia vira uma bagunça e o seu corpo não se adapta ao negócio ao seu dia a dia isso vai te atrapalhar por quê? porque hoje eu vou trabalhar mais tarde porque eu preciso resolver um negócio aí você vai e resolve o negócio aí a sua meta tá longe de ser atingida mas você tem que atingir sua meta aí o que acontece você se desgasta aí eu vou ter que esticar até de madrugada pra poder bater a meta eu não volto pra casa antes de bater minha meta e aí no dia seguinte vai atrapalhar o seu dia porque você teve que trabalhar até a tarde até a noite até de madrugada simplesmente porque não tem uma rotina de cargo horário tá por que que você acha que hoje todos os negócios do mundo tá tem rotina o que que eu tô querendo dizer pra você entender a empresa que eu trabalhava ela abria às 8 horas da noite e fechava às 10 todos os dias do ano o único dia que não trabalhava que não abria era dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro o resto é das 8 às 10 faça chuva faça só é das 8 às 10 tá e hoje eu vejo muito motorista trabalhar a hora que quer entendeu vira uma bagunça o dia dele entendeu não tem foco não tem meta e quando tem meta não tem não tem rotina trabalha a hora que quer vira uma bagunça e depois reclama que não tem resultado tá só pra você ter uma ideia da importância da rotina tudo nesse mundo até as coisas que são criadas por Deus tem rotina sabia disso é pesado isso aqui o sol vou dar o exemplo do sol ele tem um lugar onde ele nasce todos os dias e o horário que ele aparece todos os dias a lua a noite o amanhecer imagina se a lua aparecesse em qualquer hora do dia qualquer hora ah hoje ela vai aparecer duas horas da tarde pum duas horas da tarde fica tudo escuro então você vê que desde o nascimento do mundo dos princípios de tudo existe uma rotina pra tudo tá então se você que é motorista não trabalhar com rotina desculpa falar você não vai ter o resultado que você quer tá tudo que eu venho trazer aqui eu busco informações primeiro eu pesquiso eu converso eu analiso tá e todos 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 os motoristas de aplicativo que eu conheço que trabalha nos aplicativos que tem contato direto comigo ou que tá lá no nosso grupo de network todos que tem resultado tem rotina todos todos tem rotina tá tem meta e rotina e eu percebi que os que mais reclamam ai hoje tá uma bosta hoje tá fraco hoje não sei o que é a galera que não tem meta e não tem rotina que trabalha a hora que quer e essa falsa sensação de liberdade que os aplicativos te dá é um perigo por quê? porque faz exatamente isso ah hoje hoje eu tô cansado hoje tá frio eu não vou trabalhar só que o que mais me deixa impressionado o que eu fico mais me pego pensando é que quando a gente trabalha pros outros pros outros a gente vai e faz o que tem que fazer todos os dias e quando é pra gente é o nosso negócio a gente não trabalha a hora que precisa a gente trabalha a hora que quer a hora que tá disposto eu acordava todos os dias na última empresa que eu trabalhei eu acordava todos os dias às cinco e meia da manhã chegava na loja às seis saia às quatro e meia da tarde sabe quantas horas dá isso fora da minha casa? quase doze horas e eu tava lá todos os dias faça chuva ou faça sol eu tava lá faça frio ou calor eu tava lá o que que isso quer dizer? o que quer dizer que quando a gente trabalha de empregado a gente faz o que tem que fazer que é a disciplina e a rotina o que que é disciplina? disciplina nada mais é do que você fazer o que tem que ser feito mesmo não querendo é o caso de quem trabalha de carteira assinada pessoa que trabalha CLT ela vai trabalhar querendo ou não estando frio ou não estando chovendo ou não estando passando mal ou não ela vai trabalhar isso automaticamente gera uma rotina e uma disciplina e esse formato de trabalho não existe a toa por que que você acha que todas as empresas tem cargo horário pra entrar pra sair? porque o negócio só anda se tiver rotina e disciplina senão não vai pra frente a empresa quebra imagina uma empresa lá na loja onde eu trabalhava imagina ah hoje tá fraco fecha a loja não vamos fechar não tem uma alma penada fecha depois não é hora que der uma 6 horas da tarde a gente abre que aí volta o movimento fecha não pode tá quando a gente se trata de negócios entendeu tem que ter rotina tem que ter disciplina tá e quando a gente trabalha pros outros a gente vai e faz quando é pra gente a gente não faz é a gente não faz a gente não faz quando é pra gente quando é o nosso negócio porque os aplicativos é o teu negócio é você que dita as regras tá é você que vai fazer acontecer não é a Uber é você é você que tá no controle do seu negócio tá então se você ficar de mimimi reclamando a culpa é sua é a culpa é sua porque tem motorista que tem resultado então tem motorista que faz acontecer e outros que não faz acontecer isso é completamente normal isso é em todos os negócios do mundo todos os negócios tem a galera que ganha dinheiro e tem a galera que não ganha dinheiro e outra coisa o resultado do motorista individual então eu tô aqui nessa quarta aula pra te falar que se você não tem uma rotina você não vai ter o resultado que você quer tá você pode ter resultado mas não o que você quer se hoje você trabalha sem rotina sem rotina o que eu vou falar aqui agora é pra você que trabalha sem rotina que não tem que não tem a hora certa pra trabalhar um dia você vai às oito outro dia você vai meio dia eu te disse se você trabalhar da forma que eu estou falando e eu garanto que o seu resultado vai melhorar se hoje você trabalha sei lá vai 40 horas semanais tô dando um exemplo mas sem rotina eu desafio você trabalhar as mesmas 40 horas com rotina o que que é trabalhar com rotina é todo dia o mesmo horário tá aí você é adequa o horário é seu vai ser de acordo com a sua realidade tá mas eu tô aqui pra te falar que se você trabalhar 40 horas com rotina o teu resultado vai ser melhor do que 40 horas na hora que você quiser agora você acha que eu sou idiota ao ponto de vir aqui falar isso sem saber se eu tô ouvindo aqui falar isso pra você é porque eu já fiz esse teste com outros motoristas é porque eu converso com outros motoristas e todos todos coloca isso na sua cabeça todos que tem resultado tem rotina tem disciplina de acordar e fazer o que tem que ser feito todos os dias e você acha que é coincidência então você acha que é coincidência então todos os motoristas que tem resultado que eu conheço trabalha com rotina é coincidência não não é coincidência isso é fato gente isso é fato não é brincadeira isso que eu tô falando só que hoje o motorista de aplicativo eu já escutei quando eu falo esse tipo de coisa eu já escutei o motorista falar assim pra mim é mas aí você quer que eu trabalhe igual CLT é trabalhar igual CLT não quer dizer que você vai ganhar igual CLT agora você tem que trabalhar igual CLT senão você não vai ter resultado e é por isso que hoje tem um monte de motoristas que só reclamam uns não tem meta outros até tem metas mas trabalha a hora que quer se você nesse negócio trabalhar a hora que quer você não vai ter resultado coloca isso na sua cabeça tá não vai ter queira você ou não não vai ter por quê? porque todos os motoristas que eu converso tem rotina tá e os que não tem os que mais reclamam pra mim quando eu vou sentar tete a tete com o cara e falo mano qual que é a sua rotina de trabalho que hora que você trabalha quantas horas você trabalha por dia sabe o que eles viram e falam pra mim ah depende do dia depende do movimento quando tá fraco eu trabalho 4 horas quando é dia de semana eu trabalho tantas horas se tiver muito frio eu vou mais tarde essa é a turma do mimimi quer trabalhar a hora que você quer? quer ser livre? achando que essa é livre? não eu sou empresário meu amigo você é motorista de aplicativo se você não correr atrás e fazer o negócio acontecer ninguém vai fazer pra você tá aqui nos aplicativos presta atenção que eu vou te falar doa quem doer tá até porque eu não tô aqui pra agradar ninguém eu tô aqui pra falar a realidade tá você ganha aquilo que você merece nos aplicativos você ganha o que você merece trabalhou ganhou não trabalhou não vai ganhar a galera acha que a Uber 99 é instituição de caridade o cara quer fazer 300 reais trabalhando 6 horas por dia porra você quer ganhar 300 reais trabalhando 6 horas por dia vai estudar entendeu? vai estudar aí você vai ganhar hoje tem pessoas que trabalham 12 horas por dia pra ganhar 60 reais tem motoristas que eu acompanho que ganha por hora o que uma pessoa ganha no dia inteiro trabalhando sabe quanto que é o salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo por dia? você sabe quanto que é? é menos de 50 reais hoje tem motorista de aplicativo que faz 50 reais por hora e a galera tá reclamando por hora e eu vou falar eu acho que vai ser a próxima aula que eu vou falar sobre estratégia de trabalho como escolher corrida é a aula é a próxima aula 5 e aí? você vai continuar trabalhando a hora que você quer? achando que a vida é um morango? pode trabalhar a hora que você quer mas eu tenho certeza do que eu tô falando se você é daqueles que trabalham a hora que você quer você não tá contente com os aplicativos não! certo? então o vídeo de hoje é isso tenha meta tenha uma rotina que a rotina gera disciplina e a hora que você junta esses três meta rotina e disciplina não tem quem te para não tem quem te para você vai ter resultado isso é pra vida não é só nos aplicativos em qualquer área da vida em qualquer negócio você vai ter resultado e ninguém vai te parar entendeu? ninguém vai te parar certo? acredite você ou não essa é a realidade é verdade agora pra finalizar o vídeo que eu já falei demais eu vou te dar uma dica independente de qual é a sua meta se ela é por carga horária eu prefiro trabalhar com carga horária essa é a minha opinião mas você quer trabalhar com meta de valor fica à vontade escreve num papel qual é a sua meta diária tá? e qual é o porquê que você tá trabalhando nos aplicativos que foi o tema da primeira aula por quê? ah eu tô trabalhando nos aplicativos porque eu preciso pagar meu carro tô trabalhando nos aplicativos porque eu preciso ah eu quero juntar uma grana pra fazer uma viagem ah eu quero limpar meu nome escreve isso num papel a meta principal e a meta diária se vira você vai olhar pra todos os dias você vai olhar pra essa meta sua não sei cola no volante do carro põe no porta-luva do carro coloca no banco do lado plastifica eu não sei toda vez que você estiver trabalhando e você querer parar e quebrar essa meta quebrar a disciplina a rotina olha por que você tá fazendo aplicativo eu não posso parar eu tenho um objetivo eu tenho uma meta e essa meta precisa ser alcançada e para de mimimi para de ficar reclamando para de ficar se encontrando com o motorista nesses pontos de motorista de aplicativo pra ficar falando mal do colega da Uber da 99 faz o seu deixa o povo reclamar entendeu deixa o povo reclamar corre atrás do seu faz o seu certo essa foi a quarta aula da mentoria acredite você ou não se você fizer o que eu tô falando nesse vídeo seu resultado vai melhorar e muito você não tem ideia você não tem ideia do tanto de feedback que eu recebo tá quando a gente faz as lives quando a pessoa vai lá no meu Instagram e me manda mensagem vocês não vocês não fazem ideia tá depois que eu comecei a trabalhar com rotina o meu resultado melhorou vocês não fazem ideia por isso que eu tô vindo aqui falar isso vocês acham vocês acham que eu tenho uma bola de cristal e vem aqui falar as coisas que eu acho aí eu acho que vai acontecer não tem eu acho se eu tô aqui falando que tal coisa é melhor é porque eu pesquisei é porque eu comprovei é porque eu testei eu não sou tonto de vir aqui falar um negócio desse à toa diferente de alguns influenciadores que falam um monte de groselha simplesmente no achismo aí eu acho aí o que vai acontecer não quando eu trago o conteúdo aqui eu trago conteúdo com informações baseadas em fatos reais não disse-me-disse fechou? então essa foi a quarta aula se você gostou desse vídeo compartilha deixa o seu like sei lá é isso e a próxima aula aula 5 vamos falar sobre estratégia de trabalho como escolher corrida e essa vai ser a aula mais eu acredito que vai ser a aula mais engajada a aula que vai ter mais visualização e a aula que eu vou ser mais atacado pelos haters a aula 5 sai e eu vou tentar soltar ela amanhã fechou? tamo junto um forte abraço Deus abençoe valeu abençoe abençoe abençoe